Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mod Polícia galera E como vocês já puderam ver aí no título e estão vendo agora, a gente vai estar realizando uma Blitz galera Nós vamos estar realizando uma Blitz com a Blaze aqui da Polícia Militar da Força Tática da Polícia Militar de São Paulo galera Mano, na frente do cemitério Esses cones aqui galera, estão meio que, sei lá, um pouquinho só tortos, entendeu? Aí tem vez que os veículos, tem vez que o veículo fica batendo aqui nesse último cone aqui, entendeu? Principalmente os caminhões galera De vez em quando vocês vão escutar uns barulhos aí de batida, mas não esquenta mano É coisa, não é nada demais não, beleza? Estou andando aqui um pouquinho para vocês verem a Blitz né, como é que está O Palio aí da Polícia, todo pretão A Blaze ali, todo pretão, toda pretona também mano Se liga, olha o carro aí passando, todo tonadão, todo bonitão Mais um aí Então tranquilão galera, aqui a gente já pode começar a nossa Blitz, beleza? E se você gostar do vídeo aí mano, já não esquece de deixar aquele like, beleza? Se você é inscrito aí no canal e gosta da série de Moda Polícia Já deixa seu like aí para estar ajudando o canal a crescer E se é a sua primeira vez aqui no canal mano, seja muito bem-vindo e já se inscreve aí Para não perder nenhum vídeo, beleza? Então já vamos ativar aqui mano, o nosso radar Se liga, a velocidade máxima Opa! Nem precisou ativar o negócio da velocidade máxima aqui E a gente já percebeu que tem um malucão andando sem carteira aqui galera Vou dar a voz de ir Dar o sinal aqui para ele estar encostando Meu senhor, encosta o carro, encosta o carro Aí ó, vai empreender fuga galera Vai empreender fuga, deu a meia volta Vai tentar passar pela Blitz de novo Eu creio que ele não vai conseguir, ele vai bater em um dos cones, entendeu? Eu não vou apavorar, eu não vou apavorar Ó, 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 ó Falei galera que ia bater? Falei que ia bater? Calma, calma, calma Olha os policiais aqui todos cercando ele galera Tá todo mundo cercando ele ó Todo mundo cercando ele Parou, parou minha senhora, parou, parou Deita no chão, deita no chão, deita no chão minha senhora Deita no chão, ai, ai Caraca mano, fui atropelado aqui galera Fui atropelado aqui mano, se liga Minha senhora, deita no chão, deita no chão A senhora está presa, vai logo Anda Tava dirigindo aí sem carteira galera Na hora que eu fui abordar ela mano Ela tentou empreender fuga, entendeu? Só que não conseguiu lograr êxito mano A gente conseguiu realizar a prisão dela aqui E já era pra ela A casa caiu minha senhora, a casa caiu Vou deixar a senhora até ajoelhar aqui na graminha ó Chega aí Vai ajoelhar na graminha aqui Pra não ficar Pra não queimar o gelinho no asfalto quente aí Beleza? Vamos tá realizando uma busca aqui Vamos tirar o carro dela daqui Do meio da rua primeiro galera Que tá causando um congestionamento danado aqui Deixa eu trazer o carro dela E colocar o carro dela aqui ó Vamos deixar o carro dela aqui Olha pra você ver os carros Estão todos batendo aqui mano Por isso que é ruim você abordar alguém Aqui na Blitz galera Aqui na Blitz é ruim E aí sempre que eu for abordar alguém Eu vou pedir pra ele andar um pouquinho Beleza? Vamos malucão Vamos Sai daí Sai daí A mulher não tá sabendo Sair com o carro dela aqui Vira agora É pro outro lado sua anta Meu Deus do céu Cara É pro outro lado É pro outro lado É pra lá ó Isso Agora vira pra lá mulher Vira pra lá Quase que eu consegui virar o carro dela galera Aqui ó Pra lá mulher Isso minha criatura Isso Vai embora Vai 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 embora Aí garota Aí galera ó Agora vamos tá realizando aqui mano Uma busca entendeu Aqui no carro dessa moça Pra ver se a gente encontra algo aqui De regular ó Ela além dela tá dirigindo sem carteira Ela pode estar transportando algum tipo de droga Entendeu Algum documento ilegal Dinheiro roubado Alguma coisa do tipo Entendeu Vamos olhar aqui agora no porta-malas do veículo Pra ver se a gente encontra mais alguma coisa galera Você viu os policiais todos que me deram a Ó Encontramos aqui uma garrafa de álcool aberta galera Se liga Vamos ver se a gente encontra algo aqui Mais no banco do passageiro Ó Encontramos algumas chaves aqui Encontramos uma arma no veículo galera Nós encontramos Eita mano Beleza Nós encontramos uma arma no veículo galera Se liga só mano Olha o caminhão ali batendo Que eu falei com vocês galera ó Só que ali já é burrice já Encontramos uma arma no veículo galera Esse veículo aqui a gente vai deixar ele aqui Entendeu Pra gente tá Como que eu vou dizer Depois o guiche vai buscar E agora nós vamos solicitar aqui uma unidade de remoção Pra tá vindo buscar Aquela moça lá galera Vamos Vai buscar a moça Já tá vindo ali Vamos maluco Tá que você vim passar nesse caminhão aí não? Você tá cego? Ali galera ó Se liga Olha aqui ó Nossa Olha o palio Olha o palio Olha o palio Meu Deus do céu cara Meu Deus A blitz aqui hoje galera Vai ser muito difícil Mas a gente vai realizar ela Beleza Agora aqui mano Olha esse caminhão Que tá difícil de passar aqui É só a gente continuar com a nossa blitz Beleza Vamos esperar a coisa normalizar aqui As coisas normalizarem Voltar tudo normal Que eu vou continuar com a nossa blitz Beleza Aí galera Já voltamos aqui mano Já estamos Já tá tudo certo aqui Pra gente continuar com a nossa blitz Beleza Deixa eu abaixar aqui A velocidade permitida aqui galera Vai ser de Eita meu senhor Caraca Tá vindo o estacionamento ali Deixa eu sair daqui Pro senhor passar Caraca galera O cara desceu ali Achou que Deve que ele não viu Que tinha blitz aqui mano E veio de uma vez Entendeu E ele tá tentando O jeito mais difícil Passar ali né Ó Vamos deixar o radar Passar aqui nos veículos Pra gente tá vendo Pra gente encontrar A velocidade máxima permitida Vou colocar de 35 km por hora galera Olha aqui galera Ele passou mano Ele passou Mas tá cepando aqui na viatura Vai carrinho Vai Ó Vamos passar o radar Em todos eles Pra gente Pra ver se a gente Pega algum veículo E regular mano Ó Esse cara aí ó Não Parece que tá tudo ok Com ele Vamos deixar o radar Aqui galera ó Vamos deixar o radar Entendeu Ó Parece que estão Tem os veículos Que estão passando Vamos olhar aquele caminhão lá Cadê o meu radar gente Caraca Meu radar tá escuro Tá clarinho galera Não tô nem vendo ele direito mano Ó Tá passando de novo Mais um carro Pelo amor de Deus Caraca mano Ó galera Parece que tá tudo ok Aqui mano ó Passa lá do outro lado Também não tem nada De errado com ele Vamos olhar aqui ó Tá vindo esse carro aí Agora é de luxo Beleza mano Se continuar assim Tá bom galera Tá tudo ok Aqui na nossa brisa Ó o caminhão aí Passando tranquilo Mais esse carro aí Também de boa Entendeu Agora vai vir esse daí Tranquilão galera Aqui tá tudo tranquilo mano Sabe o que eu vou fazer galera Deixa eu colocar Posicionar o radar Mais aqui assim Deixa o radar aqui ó Ó Os carros tão vindo rápido aí galera Beleza Deixa eu posicionar esse radar aqui E vou ter que dar um jeito De cercar isso aqui galera Porque não vai dar pra ficar descendo o carro aqui não mano Na moral mesmo Na moral mesmo Não vai poder ficar descendo o carro aqui não Toda hora Toda hora Vem um carro ali E atrapalha a gente Vou colocar onde? Vou colocar a barreira aqui ó Que eles não vão conseguir passar Tranquilo? Aí galera ó Não Não tira as outras não amigo Aqui mais um aqui agora Aqui Fecha esse lugarzinho aqui Aí galera Agora eu quero ver essas misérias passar aí agora Tá vendo que tá tendo blitz aqui E tá descendo mano Desse jeito não dá cara Desse jeito não dá galera Desse jeito Olha que livro cara Que é equilíbrio pra caramba Você ligou? Tranquilão mano Vamos continuar com a nossa blitz Foco total Beleza Foco total Vamos ativar o nosso radar aqui de novo E galera Eu vou ativar o rádio também mano Porque se a gente tiver algum chamado aqui de perseguição Ou algum indivíduo empreendendo os públicos aí da polícia A gente vai tá ainda até esse indivíduo entendeu? E tentando ajudar a polícia aí a realizar a prisão do mesmo galera Vamos olhar mano Nossa agora tá vindo muito carro Vamos bater todos ali mano Certeza Olha o caminhão batendo lá do outro lado Olha o outro ó Olha o que o cara ele fez Tá tudo ok galera Opa Esse daqui já passou um pouquinho Acima da média aí né Velocidade máxima de 35 E passou a 37 Eu poderia ignorar ele Só que eu não vou fazer isso mano Não vou fazer isso Porque já tem placa avisando ali que é 35 Deixa eu abordar ele aí Encosta o carro aí meu senhor Encosta o carro aí ó Encosta o carro Aí galera Já encostou o carro Entendeu? Vamos abordar ele aqui Opa não mano Não Galera Deixa que a cara ir embora O copo acabou de passar uma chamada aqui ó De que tem um indivíduo galera Suspeito Entendeu? E um veículo suspeito aqui nas proximidades Vamos aproveitar que a gente tá realizando uma blitz aqui próximo do QTH que não foi repassado E vamos até esse indivíduo né mano Ver se a gente encontra algo aqui de regular ó Parece que é aquele carro preto ali mano Esse jipe Entendeu? Ó o cara empreendeu fuga galera O cara empreendeu fuga mano Viu a viatura e fugiu ó Viu a viatura e fugiu galera Ele não vai conseguir fugir muito não Eu não quero bater mano Se eu descer do veículo aqui ele vai Se eu descer do veículo aqui Olha lá ele ia acelerar de qualquer jeito Eu não poderia ter descido mesmo não galera Deixa eu parar a viatura aqui na frente dele ó Que aí eu vou forçar ele a reduzir mano ó Ó se liga Se liga Vou forçar ele a reduzir Eita O voo retornou galera Fez a volta ali Mano do céu Você não vai fugir não cara Você não vai fugir não amigo Você não vai fugir não Isso aí ó Bate na minha viatura mesmo Que na hora que eu te pegar Também vai ser daquele jeito Ó se você subir aí Ah subiu Aqui é GG galera Aqui ele não escapa mais não mano Porque não tem lugar pra ele subir Ó o guardinha aí Tentou ajudar a gente Só que não conseguiu Já acertei um pneu dele galera Vou tentar acertar o outro pneu dele Entendeu? Acertei mais um pneu Vamos tentar pegar O lado direito agora ó Escapar você não vai não mano Nossa cuidado com o Richard aí mano Cuidado com o Richard Leandro do do ali ó Que é porque você atropela os caras ali Vamos vamos Bora 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 galera Bora 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 Caraca caraca galera Aí vai cair Nossa Passou um carro ali A perto de mim vazado Mano olha onde esse cara tá indo Já era aqui Eita ele acelerou Ele acelerou Pega 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 Escapar ele não vai galera Vocês podem ficar cientes disso aí mano Escapar ele não vai cara Vamos atrás dele ó Vamos atrás Vamos atrás Caraca mano O cara tá dando um pouquinho de trabalho Olha aqui galera Eita quase que eu atropelo De um coelhinho Deixa eu fazer Parar a viatura na frente dele ó Só que ele consegue girar Minha viatura mano Consegue girar minha viatura Ó acertei mais um pneu dele aí Entendeu? Vou tentar acertar Por a última pneu dele que tá De boa Eita mano Bati aqui nem vi Ah de frente Beleza Vem de frente Vem de frente Sai do carro maluco Sai do carro Sai do carro Vai fugir a pé galera Tá querendo fugir a pé mano Pegar a nossa shot aqui De bala e de borracha Tá querendo fugir a pé Tá querendo fugir a pé Para aí maluco Para aí Para aí desgramado Para aí ó Olha o que eu faço com você Te chuto todo vacilão Fico te chutando aí Até tu não levantar mais Seu otário Toma uma esquentada aí De bala e de borracha Dói não dói? Dói o lombo Não dói? Não dói? Toma na bunda mané ó Toma na bunda ó Toma na bunda Toma na bunda Toma aí ó Deu sorte que a bala acabou mané Para aí ó Para aí ó Coloca as mãos pra cima Deita no chão agora Deita no chão Deita no chão Isso garoto Isso Tá vendo? Foi difícil? Não foi Cara Você podia ter feito isso lá embaixo Não precisava ter apanhado Não precisava ter Tomado alguns chumbos aí De bala e de borracha Na poupança Jovem entendeu? Chega aí mané Copom solicita uma unidade de remoção Aqui no observatório Para estar levando o indivíduo Até a delegacia mais próxima Que é CL Aí galera Já solicitei aqui Uma unidade de remoção né O copom aí Para estar levando esse malucão Até a delegacia A viatura já está chegando ali ó Como vocês podem ver Tem uma blazer vindo É só você esperar Beleza meu irmão? Espera ela aí Que você já vai entrar nela E já vai embora Enquanto isso galera A gente chama um guincho aqui Para estar vindo buscar Este veículo dele Eita que isso mano Que isso Só tiroteio galera Estou escutando tiros aqui mano Estou escutando tiros galera Estou escutando tiros O cara desceu aqui ó O cara desceu aqui no carro ó O cara desceu aqui galera Vamos auxiliar essa guarnição aqui Entendeu? Cadê ele? Cadê ele? Está lá embaixo galera Está lá embaixo Parece que é aquele veículo branco ali Se eu não me engano O branco? É o branco? É o branco? Ó ó ó ó ó ó ó É o branco? Não galera É esse daqui ó É esse daqui ó É esse daqui ó Caraca mano Olha o que a polícia fez Parou 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 Minha senhora Parou 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 Sai do carro 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 Deita no chão 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 Anda logo Anda Caraca galera Olha lá o policial Nossa o cara está armado mano Mas o cara está armado Prega a bala nele Prega a bala nele Caraca velho O cara estava armado galera O cara estava armado mano Ô Nossa Ah está ali ó Vocês resolvem aí Beleza parceiro? Vocês dão um jeito nesses caras aí Eu estou indo embora Continuar com a minha blitz Vambora galera Agora sim a gente pode continuar Com a nossa blitz Galera Eu estava indo Continuar com a minha blitz Mano só que parece Que aqueles indivíduos Vieram buscar Esse outro cara ali Que está sequestrando Uma mulher galera Parece que o cara está fazendo Uma mulher de refém Entendeu? Está sequestrando Ó Já deu o primeiro nele Largou a mulher galera Nós largou a mulher Largou a mulher Já era maluco Já era Já era Ele já era galera Aqueles ali já era Aqui ó Aqueles carros Esse cara aqui galera Esse cara aqui ó Entendeu? Que eu matei Junto com aquela outra mulher Vieram buscar esse cara aqui Que são cúmplices deles Entendeu? Para estar levando a mulher Para algum lugar Com certeza eles iam sequestrar Ou abusar Ou pedir dinheiro Alguma coisa assim Entendeu? Infelizmente ele não logrou Esse galera Infelizmente eu Tive que matar ele Entendeu? Foi contra a minha vontade Eu não gosto de ficar Matando as pessoas Mas fui obrigado A matar ele Beleza? Então a gente vai continuar Com a nossa Blitz lá Mano Agora sim Salvamos a vida da mulher Ali de boa Né não minha senhora? Está tranquilo aí com você? E agora a gente já pode Voltar para a nossa Blitz Que eu não fiquei quase nada lá Aí galera Já voltamos aqui Porque TH da nossa Blitz Mano Já podemos ativar aqui Nosso radar Vou deixar ele desse lado Aqui galera ó Vou deixar ele ali Onde vai passar Todos os veículos Desse lado Entendeu? Porque se algum Tiver alguma coisa De regular Entendeu? Tiver com A licença expirada Né? A carteira de habilitação Vencida aí Alguma coisa do tipo O pode é que eles estão Indo muito rápido Ali mano Aí tipo Corre risco Deles baterem O veículo Olha o caminhão O caminhão vai bater Certeza mano O caminhão nunca passa Sem bater Mentira Que ele passou sem bater Tranquilo galera Vocês viram aí Que eu tive trabalho Um pouco pra prender Aquele cara Né mano O cara tava Veículo suspeito Entendeu? Foi abordar o cara E o cara fugiu Vamos olhar aqui Desse lado aqui também Galera Porque aqui tá passando Muitos veículos Entendeu? E eu não sei Se vai ter algum aqui Com alguma coisa irregular O caminhão aí passando Se ligou? Tinha que ter como Ficar um do lado de cá E outro do lado de lá Mano Galera Ó o Copom nos repassando Aqui mano Que tem um indivíduo galera Tá transportando Uma grande quantidade De drogas E corre risco De ele passar Por nós aqui Na Blitz Galera Só que o Copom Já nos repassou O QTH desse indivíduo Então eu já vou direto Pra lá Porque se o cara Tá com droga Mano Entendeu? Ele tá vindo Pra esse lado aqui Galera Ele tá vindo Pra esse lado aqui Entendeu? Vamos descer Aqui Parece que ele se encontra Na rua de baixo Galera E se ele estiver Na rua de baixo A gente já Pega ele E realiza a prisão Do indivíduo em flagrante Caso Caso a denúncia constar Né mano Parece que é esse carro Prata aqui Galera Ó É esse mesmo Mano Já deu sinal Pra ele tá encostando Meu senhor Encosta o veículo aí Ó Encosta o veículo Sai, sai, sai Sai, minha senhora Já pedi pra ele encostar Galera Vamos ver se ele vai encostar Encosta o veículo aí Meu senhor Ó Já Meu senhor Encosta o seu veículo aí Ó É uma ordem Aí galera Encostou mano Ele encostou o veículo dele Se ligou? Já vou lá conversar com ele já Vou conversar com ele já Ó É esse veículo aqui Que o Copom nos repassou Eita Parou, parou, parou Sai do carro Sai do carro Sai do carro Deita no chão Deita no chão Você também Deita no chão Deita no chão Deita no chão Os dois Os dois Os dois Parou, parou, parou Deita no chão Deita no chão Mano Vou ter que ir atrás deles Galera Vou ter que ir atrás deles Mano Minha senhora Deita Caraca, mano Acertando o cara errado Minha senhora Parou aí Minha senhora Parou, parou, parou Parou, parou Parou, parou Parou, minha senhora Deita no chão 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 Anda logo Anda logo Anda logo Copom solicita apoio aqui Deita no chão, mulher desgramada Deita no chão, deita no chão Ah, galera, houve troca de tiro Houve troca de tiro, entendeu? Ah lá, o outro cara escapou, galera O outro cara escapou, culpa dessa Desgramada dessa mulher aqui, mano Vamos lá realizar uma busca Aqui no veículo deles pra ver se a gente encontra Algo aqui, mano, pra ver se a gente encontra Alguma coisa, entendeu? Caraca, mano Caraca, velho Cadê, galera? Deixa eu ver Eu tenho que encontrar as drogas aqui, mano Não sei se as drogas estão aqui Entendeu? Não sei se as drogas Estão aqui, vamos realizar uma busca Vamos fazer uma revista aqui total no carro Eles podem ter jogado as drogas Em outro lugar, o cara conseguiu fugir Galera, o cara era que tava dirigindo Encontramos pacotes de dinheiro Aqui no motor, entendeu? Pacotes de dinheiro e algumas chaves Nós não sabemos de que Vamos olhar aqui No banco do passageiro No banco do passageiro, eita Caraca, mané No banco do passageiro aqui Não tem nada, galera Vamos olhar aqui agora, ó Caraca, velho Meu Deus Eu deixei o cara escapar, velho Não era pra ter deixado ele escapar Aqui no porta-malas Não tem nada Vamos olhar aqui agora No banco do motorista, né, galera? Pra ver se a gente encontra Algo aqui também, ó Mano do céu Pelo amor de Deus As duas vezes que a gente saiu da Blitz Foi demorado, sim Vamos solicitar aqui, galera Um guincho pra tá vindo buscar O veículo dele, entendeu? Infelizmente a moça lá Morreu, atropessou e caiu Bateu a cabeça Já era O problema dela não é meu E o guincho já tá vindo, galera E agora a gente já pode continuar Com a nossa Blitz, beleza? Então vamos que vamos, mano Ó Aí, galera Já voltamos aqui com a nossa Blitz Entendeu, mano? Agora é só ficar atividade aqui, entendeu? Vamos diminuir a velocidade aqui de novo Pra 35 km por hora E vamos posicionar aqui melhor O nosso radar, ó Vamos passar ele pro lado de cá também Pra gente ver Formação desses v... Opa Não, é pra baixo Agora vamos voltar pra cá, galera Mano, essa Blitz hoje tá um absurdo, galera Essa Blitz hoje tá um absurdo Já prendemos vários aí Infelizmente tivemos que matar Alguns, né, galera Mas tá dando tudo certo Olha o busão Olha o busão Será que o busão vai passar de boa? Será que o busão vai passar de boa? O busão passou de boa, galera Vamos olhar esse veículo aqui Caraca, mano Até então tá tudo legal, galera, ó Vamos olhar esse carro aqui também Opa Passou um pouco acima ali, hein, galera Passou um pouco acima ali da velocidade Eita Parece que é eu que tô bêbado Nossa É que eu tô tentando desativar o negócio aqui, galera Aí Vamos lá, ó Abordar aquele malucão lá, então Eu vou dar uma multa nele, né, galera Porque ele passou Acima da velocidade permitida aqui Encosta aí, meu senhor Encosta aí, encosta aí Já dei a A ordem pra ele tá encostando, galera Aí, encostou, mano Encostou Vamos dar uma ré aqui de boa Aí, tranquilo, cara Vamos lá conversar com esse senhor aqui Bom dia, meu senhor Tudo bem? Tudo tranquilo com o senhor? Carteira de habilitação e documento do veículo Por favor, por gentileza Vamos olhar aqui, galera Se ele tem, né Olha o nome dele, ó Dan Botinari É isso, caraca Mais um pouquinho Sai boticário, hein Dan Botinari Vamos ver as informações E, ó Licença dele é válida, galera Não tem nenhum mandato de busca e apreensão Registrado aí Contra o mesmo, não Beleza? Meu senhor Se eu poderia dar licença do seu veículo Só um pouquinho Só pra mim tá Realizando uma busca aqui Vamos olhar aqui no veículo dele, galera Se tá tudo ok, mano Se não tem nada de ilegal Aqui no veículo dele Beleza Agora eu vou tá olhando aqui O capô do veículo, galera Pra ver se a gente encontra algo aqui O capô Tá olhando certinho Tá olhando certinho Deixa eu olhar aqui agora O banco de passageiro, entendeu? Pra ver se a gente vai encontrar algo de regular Parece que não também, galera Beleza Vamos Eita, mano Que susto que eu tô vendo com esse busão aqui Beleza Agora vamos checar a placa aí, galera Do veículo dele, mano Ó Copom, solicita informações aí Da placa desse veículo É um fugitivo E a placa dele é 42LP É LP, mano K588, galera Nossa, olha a velocidade que esses caras passaram Tá apostando corrida, galera Atenção a todas as unidades Dois indivíduos apostando o rastro E vão passar aí pela Blitz agora, hein Agora mesmo Ó o veículo é do ou não De 2013, galera Tá no nome de Edi Kazanka Não tá no nome desse cara aqui Mas tá de boa Meu senhor Eu vou aplicar uma multa aqui no senhor Porque o senhor passou acima da velocidade Permitida ali na Blitz, entendeu? Eu não posso fazer nada Só posso te aplicar essa multa E pedir que o senhor pague ela O mais rápido possível, beleza? Se eu tenho Você pode pagar ela nos bancos É loja de preferência nos bancos, ok? Pra ficar tudo certinho Fora isso, tá tudo ok, meu senhor Pode pegar seu veículo e ir embora, ok? Tenha uma boa viagem Aí, galera O cara já foi liberado Tranquilão, mano E, galera Eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado aí dessa Blitz, mano Deixa aquele like aí Se é a sua primeira vez aqui no canal Seja muito bem-vindo E já se inscreve aí, beleza? Ative o sininho Que sempre que sai vídeo novo Você vai receber notificação E se vocês quiserem, galera Uma Blitz, mano Em primeira pessoa Com a XT-660 aí Da Polícia Militar Deixa aí nos comentários, beleza? Que eu vou estar realizando essa Blitz, fechou? Então é isso aí, galera Muito obrigado pelo cheio até aqui, mano Fiquem todos com Deus aí Até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Fui! Fui!